Música Foi retomada a cobrança no estacionamento rotativo de lajado. Também já estão sendo cobradas as multas administrativas para os motoristas que não cumprirem as regras. Já está valendo em lajado desde o começo da semana a cobrança do estacionamento rotativo nas ruas centrais da cidade. Ao todo, são 1.300 vagas disponíveis. Para a comodidade, é sugerido que os motoristas cadastrem seus veículos na empresa responsável pela cobrança, que fica na rua Saldanha Marinho 401. Também podem adquirir créditos diretamente na sede da empresa ou pelo site www.estacionerotativo.com.br, de onde se pode ainda baixar o aplicativo Android já disponível. Além do departamento de trânsito, a empresa responsável pelo serviço também está atendendo ao público pelo telefone 3729-8626. Também já estão sendo cobradas as multas administrativas de R$ 15,00. Caso o valor não seja quitado dentro de cinco dias úteis, o motorista perderá três pontos na carteira de habilitação e deverá pagar multa de R$ 53,20. Para quem fica estacionado 15 minutos, o valor é de R$ 0,50. 30 minutos, R$ 1,00, 1 hora, R$ 1,50, 1 hora e meia, R$ 2,50 e 2 horas, R$ 3,50.